Hummm Bro se eu fiz Bro! Bro! Enfrentou-se 4! Oh! Ainda não morri Eu fui atacar cabalinho Vem 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 Ai não morri Oh tens aqui tens aqui Oh! Bro! Eu estou empurrando logo de uma puta de uma vó Ah um gajo não mexeu e está nas escadas cá em cima A-me eliminar Oh pah! Que escada! Eu não posso estar já a raise Eles vão chegar, eles vão chegar que eu dei 9 aos dois mas eles já acabaram a raise Que feio isso! Bro! Já está! Já está! Já está! Já está! Já está! Há mais um a mais um na outra casa Há mais um a mais um na outra casa Clip it Bro das 2x e 6x e 6x Oh meu vio! Foram os 4! Foram os 4! Foram os 4 bro! Oh meu vio! Oh meu vio! Isso se interessa muito Mas está a dizer Eu estou quase Living Saiu um avalto Está cá em baixo Kiko Já vai Já vai Bro! Bro! Oh mano! Esquece! Bro! Bro! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Mais um! Isto é inacreditável bro! Este clip é inacreditável! Mano! Este clip Mano! Estou chocadíssimo! Estou chocadíssimo com este clip Bro! Estou chocadíssimo com este clip Temos a grande E depois vou dar salto para onde for preciso Calma! Eu vou cair aqui! Olha! 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 Oh meu vio! Não vamos fazer isso bro! Oh mano! Que chunga! Eles estão todos cá! Então! Eu vou! Eu vou ir! Oh meu vio! Oh meu vio! Oh meu vio! Olha eles! Oh meu vio! O escândalo! O escândalo! O escândalo que isto foi! E este escândalo? Palma! Eu não vou! Já está! Já está! Oh meu vio! Este é o melhor clip que eu já tive! Este é o melhor clip que eu já tive! Oh! 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 Tá na casa da banca, tá na casa da banca aí embaixo. Como é que eu subo aqui em cima, caralho? Eu vou lá, bro. Eu vou me dar de moto. Deixa eu ver se tem self, deixa eu ver se tem self. Ok, eu vou morrer na ponta. Oh, uma, dois. Uma rua de self! Uma rua de self! Olha cá, olha cá! Tô louco! Bro! Esse jogo é escandaloso, bro! Tá na hora já, imediatamente. Sou onde? Agora tô aqui na prisão, na secretaria da prisão. É que vai sair aqui. Opa, oh man! Oh man! A sério, isto tem que parar, bro! Mais gás, dinheiro de corte? Tão quatro gás! Na sala, bro! Tão quatro gás daqui que tu escala, bro! Tão quatro gás no canto! Tô a ir pra aí. Mas... Ok, calma, não me entres! Entra ali. Ah, pela direita! Bro! 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 Oh, meu Deus! Bro, este clipe... Este clipe vai ser do pior e o meu. Bro! 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 Isto tem que parar, hoje em frente! Meu! Bro! O que eu ia fazer? Tinha quadrado! Cuidado, o gás vai entrar, o gás vai entrar! Cuidado, tem estado, tem estado! Panei, panei! Tô a ir à volta, tô a ir à volta! Tô a ir à volta! Tô a ir à volta! Tô a copa o caralho, pá! Olha o time de ele, o time de ele tá todo louco! O time de ele tá todo maluco! Tá, tá! Oh, meu Deus! Dois caem baixo! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh! Oh, Leila! Nós estamos em final form mesmo! Que esta merda! We are fucking final mesmo! We are fucking final mesmo! Sem maneira! Sem nada! Oh, Leila! Eles ainda vão! Atuai já! É, ele é um bocado sede, mas... Tô já atuindo! Tô já atuindo! Tô já atuindo! Ahaga! Hahahaha! Faleiro! Rai, oh meu Deus! Sem cóis de falta de educação! Caralho! Que falta de educação, bro! Oh, eu sou querido! Eu sou querido! É que tinha sido só! Oh! Não, não, eu sou é uma merda! Espera aí, estou enxaking. Mas, isso me manda muito! Oh, Brão! Eu ia ser pra da face! View one! によって oh my body is off we go! Ih! I killed him! I killed him! I killed him! Aw it's okay now my body down my key lam used the door aqui de do o o u É por hora de ter que machachar se ele todo aqui. Oh meu deus! Dois piores seriços sempre! Dois piores seriços sempre! Que bom é esse, porra? Inacreditável! Puta, eu te mando tirinhos, não é jogueiros, pá! Ele tem que ter self. Está self! Está self! Não tem self! Não tem self! Quem é um lá em cima? Ai não caiu, caiu! Ele falhou, ele falhou! Está aqui, está aqui! Levels! Sai cá fora, level-se! Entra, 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 entra! Estou a tentar trazê-lo, estou a tentar trazê-lo. Ele está a virar a volta. Está na outra porta, ele está na outra porta. Está comigo, tipo neste lado da store. Já que está a p***, bro! Oh bro, eu nem tenho-me atrás já mesmo para ele não ver. Oh bro! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, também morrem. Eu só estou a fazer merda. Mas eu vou riscar, eu vou riscar. Quem me conhece sabe que eu estou a c***, sabe que eu risco. Filha da p***, pá! Vai, vai, vai! Moreira! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Bro! Que trabalho, mano! Que trabalho que isto me deu! É, mano que p*** de trabalho! Ele já se encastigado e merece- Como? Este foi o feliz contemplante que levou um Pode ser que levou outros Mesmo a frente dos teammates, o mesmo gajo O mesmo gajo, bro Que bem, que bem Eu acho que vou tirar de seis, vai me dar os calores Eu ainda estou, ainda estou Eu ainda estou, ainda estou Olha o filho da puta Tirar o seu gajo da self, o gajo da self Tirar a mão da self Você ou me? PIMA já está PIMA 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 Olha ali Oh Oh, bro Oh, bro Oh, bro Oh, bro Oh, bro Sim E mesmo a seguir a ter feito um Oh, bro Isto é doer Oh, bro Em baixo da porta Aqui Oh, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui, está aqui Está aqui Está bem Está bem Está bem Estou ali Não é Estou ali Estou ali Estou ali Estou ali Oh, está aqui BIMA Oh,워 Que bom Que bom Que bom F**k Que bom Pimba você cai uma Tla está Bimba O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aqui, olha esse pingado! Estou, estou, estou! Isto é... Isto é sucrante, meu f***! Meu Deus! Eu nunca me lia assim, p***! Que pariu, pá! Isso clipe é completamente... Está aqui embaixo, está aqui embaixo! Tinha medo de ser o susto! Levas tudo! Bro, não posso! Estou cá em cima, em prison! A fazer! Oh Bro, isto é escandaloso, mano! Um sal! Um sal! Está aqui um gajo conosco! Não está? Já vi! Onde ele está? Oh Mano, isto assim não dá! Oh Bro, fora até! Mais um duplo! Falta em cima aqui, calma! Está bem para aí? Ele morreu, ele morreu! Oh! 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 Oh Mano, é inacreditável! Oh! 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 Tu viste? Sim, vi! Foi de frente, Bro! Bro, é isso! Eu tenho que mostrar, eu tenho que mostrar o meu finish ao bocado, e o doido deus queques na frente, Bro! Fico a carregar o R2 e faço o teu finish! Oh! Vai-se a carregar! MANTLE! Não morreu, é verdade! Estou aqui, dois! Que cara podre, que cara podre, que cara podre, que cara podre, oh meu deus, que cara podre, mano. Mano, quando vocês virem a rota... É um banger, vai 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 vai! Vai 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 vai! Hit roll vangie! Anteplates? O que é? Como o gás não moveu, o que não é? Tá da res, tá da res, tá da res, tá da res! Oh Broco, quando vocês virem o trabalho... O que 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 que... Eu vou cair no muro Eu vou cair no muro O que era esse? Há dois lá embaixo Deu raise Eu não gosto Estou a dar bait Gonçalo Ok, tive que matar ele Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu Estava na loja Estava na loja Não, não, não Gonçalo Oh meu Deus, como é? Puma, já está Ainda vou fazer mais um Ainda vou fazer mais um Oh meu Deus Tchau 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 Já não tinha nada Já não tinha nada Tchau 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 Escandaloso E também se vocês assistem, fora assim também caralho, assim nem dá pra brincar, tipo, acabei de cair, olha aí fixe, tá. Pois é, eu dei um auto-mejo dele. Olha aqui um, olha aqui um indicone, olha aqui um indicone, assim aqui. Ah, vou fugir. Oh Bro! Oh Bro! Oh Bro! Oh Bro! No meio de trias! Oh Mano, que... Opa! Isto aqui é uma luz, Bro! Fiz! Isto é estúpido, Bro! Mano, isto é um exagero! Oh meu deus! Oh meu deus! Vai lá, vai lá, faz! Não, não, eu vou esperar que eu vá para ali. Ele está a comprar o queimante. Melhor, mais pessoas para fazer finish. Ele não te ouve, Bro! Esses jovens não têm fome, eles são uns gatos coitados também. Salves, não salves! Para que exagero, Bro! Só se estúpido, não salves! Ó, Bro! Não, não, não! Olhe, 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 olhe! Olhe, olhe, olhe! Olhe esse! Quem está? Não está? Não faz um kick, stick to your f*** stomach. Bro! Eu sou um kick, eu sou um kick. Bro! O que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora? Está na mente. Estou da vez. Estou na vez. A mãe não é chocada. Já está, mataram, mataram. Eu acredito. Vamos na parede? Vamos ir lá. Volte-meère. Peguei-me. Flam sério, lá em cima? É claro. Olha a slime, vai claro. Claro! 2 a bomba? Claro. Oh no, olha lá, olha isso. Pum olmayy!!! I'm sorry ifIe em uma shutdown. Vamos salvar aqui mais. Peraí, peraí. Anda! Eia filho! Quero lá saber se é no chão! Pimba! Não há ninguém? Não há ninguém? Se houver, dá um revive, não tem mal! Tá aqui, tá aqui, tá aqui! Não há nada de baixo! Não há nada de baixo! Estou a dar a volta, estou a dar a volta! Pode ser que não me... PÁ! Oh meu! Isto assim também já não dá! Pá! Que sincero meu! Com o sol está quase a morrer! Que lindo os caras pôs! Ele corta, ele corta, ele corta! Oh my god! Oh meu deus! Oh meu deus! Oh meu deus! Não, vou ali! Já está! Já está! Já fiz! Vou ver se te dou avenge, peraí! A mais, a mais! Eu sei, eu sei! Estou indo para a minha rotazinha! Estão-me a ver matar-me da torre, bro! Eu vou à torre! Vou aqui na torre! Eu 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 vou aqui na torre! Ah! Vamos lá para a terra da torre! Aqui outro! Eu vou aqui na torre! Estão em cima! Estão em cima! Olha onde estás em cima! Espera aí! Oh! Vai fazer esse! Vai no mel! Vai no mel! Vai no mel! Vai no mel! Siga lá acima! Isso dá mental! Dá mental aí! Eu já estou! Já estou! Já estou! Eu já estou! Eu já estou! Eu já estou! Eu quero saber que sou lento! Estou indo às voltas! É que eu vejo esta volta! Eu vejo esta volta! É, não, não. Ele é muito gay, meu. Ele joga isto como se fosse tipo Vrdansk total. É, só que não esquece que aqui está a ver, não sei. Ah, porque nós nunca nos conhecemos, é bem, nós sabemos que não andamos deste turno, não. Já está! Já está! E aí, à frente do Caster, meu. Homem, e o Caster vai... O Caster vai e vai também no chão. Onde tu? Olha aqui, um Caster! Olha aqui, um Caster! Ah, teammate. Pá, este teammate, pronto. Vai lá. Vai lá, vai lá. Eu gosto de dar aos tirinhos, pronto. Ele também que vai. Olha aqui mais um, olha aqui mais um. Estão malucos? Olha aqui dois, dois, dois. Te chamaram um loadout. Te chamaram um loadout aqui. Caster, caster, caster. Caster, caster. Caster, caster. O que é isto, mano? Eu estou vendendo merda. Pela merda que eu já vi. Oh, bro, que finisher escandaloso. Mano, que finisher. Bro, vocês não estão a perceber o finisher. Eu sei que foi, eu sei o que aconteceu, mas... , não, o que é isto? Estão ok, estou ok. Estão ok, vocês. Estão que ficar com o fio da puta, Estão que ficar com o fio da puta. Estás tu alto, estás tu alto. Estás com os amantes a mim na louco. Achas que eu vou muito? Estou des a ver a neta. Olha, estam-se af跳-se af. Estam af, estou af, estou af. Está af, está af. Ah, está af, está af. Oh, ele tenta-me fazer. Ele tenta-me fazer! Ele veio por trás de mim e tentou me fazer, e eu assim não vejo, eu não vou tentar me fazer. Coitado. Não me corta, se que já vai estar poppin'. O que está poppin'? Eu não. Não, não, olha Nova, olha Nova, por favor. SHOOOO! Olha, 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 olha. Já está, já está, já está, já está. Oh bro, esse que é que nas costas foi Total Antiflimax. What? Não sei não, como é que está aí? Oh meu Deus, viste o... Mano, vou já em cima desta merda vermelha. Olha o que tenta em campo. Ah, se me dá puta, eu fiz uma grana cadela. O gajo atrás dele vou, o gajo atrás dele vou, o gajo atrás dele vou. O gajo do self. Ah, que foda-se ele no chão. Tô metendo-lhe down. Ah, pena. É pena, é pena. É pena, é pena. É pena. Tira-lhe lá para baixo. Tira-lhe. 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 É que você não estava a prestar atenção, Labels, mas o que eu fiz de apanhar os dois times e metemos lá dentro da Storm, que foi uma marotinha. Não bate o teu, filho da puta, quem é que te esforaste? Já está! URA VALTOS TU! URA VALTOS ENJOY! Labels, Labels! URA VALTOS ENJOY! Não faço volta, não faço volta! NÃO, TEAMMATE! Não faço volta! Eles mata a nossa teammate. Diz! Eu te lipo que eu te vou mandar. Eu neste jogo, eu já fiz 5. Pois? Eu fiz 1 agora. Eu ia fazer 2, sabe que a nossa teammate amou 5 pertinho. E botou o guy. E lá havia a frente. Se calças pra mim. Oh meu! Eu tinha acabado fazendo esse! Ai mano, que arte break, bro! Eu vi, eu tinha acabado fazendo esse! Mas olha aí, bro! Olha! Eu sei, eu sei. Olha! Olha! Vai, vai! Isso! Ai é pena! Eu peguei aqui, pega-o. Eu peguei aqui! Eu peguei aqui, pega-o! Não, só fizemos 3. Só fizemos 3. Opa! Eu peguei aquilo que é a mim tudo! Eu peguei aquilo que é a mim tudo, bro! É muito bom! Olha os nossos tem medo de só ver o senhor da palavra Mais um Mais um Pá que nojo meu Aqui há claymores meu Tens aí dois gajos na frente Dois dois gajos Cai um Opa São dois onde eu toco Que fina isso 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 Este é o 1800 Tava para andar na puta Não só dá 8 Aqui na porta Estou a dar bait Que finisher bro Que finisher Que finisher Ai meu deus Oh bro tu onde éias Estás a ter vibes Oh meu deus Oh meu deus O que eu faço é este gaj Context Está vim grande bro Não sei nem o que eu faço é este gaj A questão é que eu faço-te Oh meu deus 3 gajos na tua casa Na casa do roxo Ai não é na tua casa Oh meu deus Que finisher bro que eu acabei de fazer Oh meu deus Que finisher 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 Oh meu deus Esquece Oh Esquece Oh bro Se isto acontecia Oh mano Oh bro Eu só tive que iria mesmo provar a ultima Ei oh levels Nós estamos a atingir final form Isto esquece Ei oh bro É que está um dos deus Deus E este finisher E este finisher E este finisher Como é que é Como é que é Eu tentei Ah Ei Há mais Há mais Há vários Há totes Há totes Há totes Da pernoca Da pernoca Ai nem sequer foi Mas fiz mas fiz mas fiz Mas fiz Ah Deus gás encheu Está aqui Foda É sério É sério É só uma cagada Estou aqui numa sala com 3 Estão todos aqui Há está Mba Tu primo Tua abuela Là Por que é bocado. Vai a família toda Finisher Meus grandes Tudo sério Best luck Tu padre! Já fiz a dois da família! Eu não quero apanhar a ver com o primo, eu não estou a ver lá, caralho. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, bro! Onde estão? Em mim, em mim, em mim! Aqui neste hall, tipo, onde é que é? Oh, o gajo da frente, está lá! Eita, bro, tu me tens! Que finisher! Oh! Vi tudo! Bro! 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 Esses caras estão te deixando de fazer outro! Pois iam, mas não tive de via para não levar não, porque eu achei que ele ia para trás de mim para me fazer! Oh, bro, pois é! É que já estás a voar com uma apreensão na voa! É lá! Eu que tinha feito um doce! Vai! 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 Lá fora gaste a self! Atenção! Lá fora gaste a self! Estás também atrás da escada, deixa-o subir! Estás em face! Estás stronger! Na, 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 na,ishi! Estás ali! Estás em face! É umu... Ou二 de chapéu! De Standing some shit! Muito bem! Nا, mesmo, amigo! Ai o bro ia subir ainda Obviamente era muito difícil mas era muito impossível Mas tipo o meu cérebro já está a começar a acreditar em todos Olha estamos a fazer, estamos tirando 3x1 Estamos tirando 3x1 Está aqui está aqui Marcai, marcai, marcai Atrás dele, atrás dele, atrás dele Opa que escandal, oh bro, isto é um escandal Oh mano fora tenhas, isto é um escandal Muito bem, muito bem Oh bro isto é um escandal levels Muito bem, muito bem Muito bem É isso que eu queria É isso que eu queria É isso que eu queria Que finisher Que finisher Coisa assim Olha o melhor Amo, maior perseguição da minha carreira Oqu... Marroco de escândalo... Ah se eu ca fields, volta aqui vê-a-me. Acho que estão aqui. Que finisher!! Que finisher!! não se faz!!! Esse cara está a salvar ao meu lado , ai que merda. Está aqui, está aqui, aqui em... Aí tem Rohimaldas, e depoisatha o local que está na frente do meu lado. Eu quero só ouvir o barulho! Mais gás, dinheiro de corte? Tão 4 gás! Na sala, bro! Tão 4 gás no canto! Tão 4 gás no canto! Calma, não me entras! Entro mesmo! Abra pela direita! Bro! 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 Como é que ele não me mata, bro? Como é que ele não me mata, bro? O que é que ele está com o tempo, mano? Oh, meu Deus! Oh, bro! Já vou em 5 neste jogo! Já vou em 3? Mas há mais, bro! Oh, matou-me! Foda-se! O clip que eu vos vou mandar... É que eu não fiz o quarto, estava a dar clip! Tá, mas é... Estes lobis são uma venção! Estes lobis são uma venção! Estes lobis fazem mal! Estes lobis fazem mal! Só pode! Não sei! Alguém? Não? Estou doendo! Oh, oh, Gonçalo! Prisão embaixo! Rápido! 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 Prisão cá embaixo! Meu Deus! PUMBA! PUMBA! Estamos a tentar fazer! Estamos a tentar fazer! Oh, meu Deus! Opa, opa, opa! Como é que estão no cap? Opa! Como é que estão no cap? Opa! Em quando? Aqui um gajo a dar self, bro! Nos tendas! Está aqui um tolo a dar self! Opa! É que eu nem sequer tinha nada a ver com isto! Cheguei e está um gajo a dar self! Opa! É que eu nem sequer tinha nada a ver com isto! Eu cheguei e está um gajo a dar self! Algum destes tem que ser self! Algum destes tem que ser self! 3 gajos na casa verde! Não! Este assim não... Este assim já não dá, bro! Eu não sei se vocês perceberem que eu entretanto fiz mais um golpe! Eu não sei se vocês perceberem que eu entretanto fiz mais um golpe! Isto é... Isto é chocante! Eu acho um enravado! Olha este! É muito fazível! Já está! Isto é tipo... Calma! Puta que pariu, meu! Isto assim já não... Eu ia fazer o kick-off ou o Gonçalo! Vamos lá exatamente 3! Olha, rapaz! Um! Dois! E... PIMBA! Onde é que há mais? Onde é que há mais? O que é que esta merda marcou? Isto não é normal, bro! Torre, torre, torre! Torre, torre! Torre, torre! Dois! 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 Eu vou disparar, vou disparar, estão 3 de lado, vou disparar tu vais fazer algo. É isso, é isso, é isso, é isso, é isso, continua, continua, já está, PIMBA! Olha, vem fazer, vem fazer isso! Meu Deus, dá-lhe down, dá-lhe down. É isso, é isso, é isso, alguém mandou o precision? Eu mandei, mandei. Oh meu Deus, os levels vou fazer, vou fazer ele dar self, que eu estou dando self e ele dá um. Vai, vai, vai. Mas está bem, não! Caralho, caralho. Uma pinga, um level já vir. Eu estou indo para l'inquedas. Eu estou indo para l'inquedas. Só todas, só todas, vou tirar. Eu vou, deve-te avançar a volta? Não, 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 não. Vai, vai, vai. Tiaiaia da mountain below. BIMBA! Ainda não que isso, acho que eu lhe eliminei, nunca mais me lembrei desse gajo. Mas lembrei-me eu, caralho. Nunca mais me lembrei desses merdas. Gajo matou, não pôrra. Não dá para subir de outra maneira. Ah, dá. Olha como é que ele mora. Esse gajo tem intenção. Matou-se, bro! Chama-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Vi o te, esperei por impulso e parei logo. Alguém há de fazer. Eu estava ali atrás dele. Olha aqui, está aqui, está aqui! Anda cá, calma, cuidado. Imagina, quando estão dois de nós, um astal literalmente... Um astal, um astal. Estou a subir as escadas? Vai matar-lo. Algo é um novamente Black. Ele tinha o... Oh Marvels, isso não se faz, bro! É cordas, é cordas. É cordas. Salta mais um. Vou subir e vou dar uma balada. Está ali o gajo Está aqui, leva-se na janela marota Não senti o window Estou a dar bait Alguém que devia voltar 50 segundos já temos 3 feitos Com o assistente meando Olha o level-se Ai que sumia da má Se não faz a história Vai em banger Está a entrar outro, está a entrar outro Espera aí Oh meu deus Oh meu deus Oh meu deus Oh meu deus Anda Gonçalo Oh meu deus Oh meu deus Não disparo nenhuma bala Clip Só para ter onde é de sala Aqui, deixei-me um verde Estou indo para a esquerda Estou indo para a esquerda Malta, fiz merda Vamos começar a fazer aqui uma coisa Peguei numa arma Estava aqui Aqui Oh vai, o Gonçalo vai fazer O que o Gonçalo vai fazer? Opa, opa, opa Opa, opa Oh mano, foda-se também Isto não tem jeitinho nenhum Eu só levo, eu só levo Estou indo para a porta Estou indo para a porta Levels, olha este aqui Não consigo Oh, estou indo para ai Eu sei, estou indo para ai Eu sei, estou indo para ai Opa, mano, Deus me livre Está a cair um K Está a cair um K Eu faço, eu faço Oh meu, tu és do Rio Tu és louco, bro Tu és louco, bro Oh meu Deus Oh meu Deus Oh, tem um plástico É um monte Oh Oh, você está, você está lá Sim, sim, sim Bro Bro, bro, está tudo um Pompom São três gachos Um Pompom Muito bem, é Muito bem, é És maluco És maluco És doente Esse gach é péssimo Oh Levels, este aqui é psicadélico, bro Eu abro a porta Sim, sim, sim Vejo tudo, bro Isto é Scandal, mano É que tipo, o gachos deve ter ficado Tem mesmo mal a Levels Tipo, tu abres e tu pica BOOM Foi tipo uma Foi tipo uma Quarta de cima Foda-se Foda-se Liguei o Dead Silence Para eu já estou a correr em Mod Mine Não esquece isso Sai filha da puta, está por aqui Está em cima, em cima, em cima Marquei Está mesmo em cima, aqui, aqui Está aqui Está aqui o Dead Silence Eu ouvi a puta Que Finisher Que Finisher Que Finisher Está aqui, está aqui É da puta Tem self, eles me tem self Oh, dios mio Olha, bro, podem ser mais difíceis ou não Mas já está Ai, eu dei nao de mangás atrás Ai, eu, bro, dei nao de mangás atrás Está com a inteligente aqui, bro Está, pois está Dá self e o deita, aceita Tão maluco Tão maluco Tão maluco Tão maluco Tava mais um cá Está aqui, está aqui Parei de disparar, parei de disparar, parei de disparar Estou maluco Isto foi doido Tão maluco Não, não, Kiko Subia para o lado, subia para o lado Blá 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 Nunca vi ninguém com self Pois é Pois é Pois é Ah o que é que é que você tem Que também cai Que também cai Oh, a puta puta carro, fora Ainda é uma puta Pois é, pois é Ah, aqui Olha o gajo! Olha o gajo cheio de truques! E esse gajo não conhece a força da elite do ping? Estão os dois no mesmo sítio! Os dois no meu ping! Quer dizer, a Mara subiu! Estão nas escadas! Estão nas escadas! Estão nas escadas! Atenção! Estão nas escadas! Ah! Está de estar! Estão nas escadas! Estão nas escadas! Estão nas escadas! Oh, mano! Demand time em headquarters! BIMBA! Frente do teammate! Sem qualquer tipo de respeito, pá! BIMBA! Que chunga, pá! Que chunga, pá! Que chunga, pá! Que chunga, pá! Que chunga da minha faca de carreira! Fla, pronto! Tá mesmo! Eih! Eih, oh, bro! Isto é esse... Isto é nós somos uns servos do caralho, não é? Bro! Vais ver o finger que eu vi neste jogo, vai estourar! Eih! Impediram! Eih, os quatro, bro! Os quatro na verde! Os quatro em cima na verde! Olha! Ei, oh, meu! Eis badalhoco, meu! Eis badalhoco! Oh, bro! É killcam! É killcam! É killcam! Ele não faltou! 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 Eih, oh, mano! Que chunga! Eih, oh, bro! Isto é bullying na boa! É muito bom! Isto é bullying, bro! Não, fizeste bem! Fizeste bem! Ah, deu-me dois gacks aqui em cima! Aqui por cima de mim! É variante! Olha o que que eu ia fazer! Oh, Kiko! 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 Esquece! 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 Mas o que é que é para aí? É! Gato! 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 Oh! Bro! Bro! Monstro was este finisher! Bro! Monstro! Bro! Oh! Ele começou no céu! É um finisher! Holy f**! F**k! F**k! Nenhumé! Tinha muito incrível! Algum delas tem, tem. Eu tenho, eu tenho, tem. Tem, tem, tem! Tem os dois self! 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 E o Kiko tem um homem self. Eu não sei! Eu vou nascer e acho que ir mais de cima Tu ir nessa, tu ir nessa também Oh meu, esquece, isto é tino, bro Nosso timing é chocante Tá caindo mais, caindo mais, deixa, deixa Aí está, cá O que é que ele está? Ele saiu, ele saiu Mata, faça, faça, não faça Onde eu vou parar, bro? Estava difícil, estava difícil Que malucos, calma Que finisher, que finisher Que finisher Que finisher, bro Que finisher Já está, oh meu Deus, oh meu Na mesma squad, bro Caio lá Coitados, coitados Eu já estou rodado, caiu, caiu muito caro Muito caro Preço, dois vinhos Tô com a janela Pia da puta Tô com a janela Tô com a janela Tô com a janela Olha, 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 olha Olha o gajo, olha o gajo Tá nesse canto Rebels Tô com a janela O gajo já viu, o gajo já viu Tô suba aí O gajo foi play, foi play, foi play BAMBAMBAMBA Isto é uma, 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 isto é uma loucura, meu, o que nós fazemos estas pessoas, meu E literalmente não leva reza Nem nada Aqui está, aqui está, aqui está a gente, ali em cima Vou ouvir Também tive ele, noque-me um Indicona a gás Vou lá para ti, vai para fora Oh Bro! Oh Bro! Oh Bro! Oh Mano! Fiz! Oh Bro! É o mesmo gás que eu fiz ao bocado Oh Bro! Oh Mano! Vocês viram um salto que eu dei da coisa... Isto é inacreditável, fora tangas meu Correu 10 segundos 10 segundos Olha! Pumba! E agora? E agora? E agora? E agora 10 segundos! E pior que isso! E agora? E este finisher? Oh Bro! Oh queira do pano! Pumba! Tem muita gente nesta casa Ai ai, é uma filha da puta que matou Opa, fica aqui tem Vai em Bega! Oh Mano! Oh Mano! Assim não dá! Por amor de Deus! Mano! Isto assim também já não dá! Mano! Isto assim também já não dá! 1,2,3! Oh Bro! Já, leaving, leaving! Aqui! Estou a cair nesse também, Gonçalo Já está, não é preciso cair nesse já Por que? Por que? Olha aquilo! Os telhados ao lado estão com inveja! Olha, eu dei-lhe down! Ah, tu tem que dar self! Olha, Gonçalo! Olha, Gonçalo! Olha, Gonçalo! Gonçalo! Estás a ver aqui? Gonçalo! Estás a ver o landscape? Stop! Não, não! Oh, meu Deus! Level-se! Oh, meu Deus! Que escândalo! By the river! Down by the river! Eu disputava uma chave! Isto foi escandaloso! Palavras, é que eu penso tanto em edits tipo finishers Oh, 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 deixa eu me cair Acha está! Que escandal! Que escandal! Este aqui foi gravíssimo Euródio sim que eu tinha, tinha bem a gente Tu estava muito caladinha Eu estava só, assim, mas espera que vocês Já está! Faito, esse c****** é só porreo É só porreo É só porreo Ué, ué, ué! Ué, ué! Espalha, que mata! Não está! Não está! Eu estou a fazer muito! Não está! Não está! Não está! Não está! Não está! Tui, tui, tui! Ué, tui! Ué, Ué! Ué, Ué! 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 Não, o que eu ia fazer agora? Aqui dali! Aí está! Hahahaha! Estás um man acertou, eu não sei o que eu tenho aqui! Não, meu Deus! Fui eu, fui eu que mandei lá para dentro! Ah, acertou! Olha, está um gajo nas escadas! Sim, sim, sim! Estão comigo! Estão comigo! Estão a fugir! 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 Meu Deus, este gajo é péssimo! Este gajo é péssimo! Estão a andar à volta! Já apagou! Já apagou! Já apagou! Já apagou! Isto foi horrível! Isto foi horrível! Deus perdoa! Eu é que nem por isso! Eu é que nem por isso! Pois! Impediram-me! Impediram-me, bro! Tem que sacar o seu fio! O que é que está? JÁ STÁ! JÁ STÁ! JÁ STÁ! JÁ STÁ! TEMOIPE! 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 Oh! Há centri-ganos, bro! Estás a ver. Mano, este Fischer foi horrível! Este Fischer não se faz! Ele estava aqui a dar H-BIPE! Dois gás, dá-lo! Eu não voo! Vamos no Nova! Morri de Nova! Outro! 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 De Pernoca! De Pernoca! De Pernoca! Eu vi! Ninguém me contou! Eu vi! Pernoca! 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 Dei Dano a um! Dei Dano a um! Não vou dar Dano a outro! Porque eu quero! Eu não ia minar! Mas então fui! Um gás de atrás! Minaram-me! Este vem-me fazer finishar no chão! Tentou-me, mas eu matei-me! Claro! Eu também mato! Eu não quero! Eu não quero! Só está! Só está! Estou aqui live! Estou chocado! Estou cagando o Stony ainda! Eu sou o canal dele! Estou chocado! Estou chocado! Estou cagando o Stony ainda! Bro, o que está passando? Mano, 5! Muito bem. Muito bem. Muito bem. Oh meu Deus, 104. Uhum. Devil hit the spot. Tastes like candy. She like levels. F****r prima que não. Vai, Vega! Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei, eu sei, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar, eu vou matar. Ok. Oh, bro, eu... Não! Não! Não pega a explosão! Olha, eu vou cair em cima dele, mas eu vou fazer a gás arrepender. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Eu estou atrás dele, level-se. 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 Tu és maluco. Level-se, eu pago-te e fizeres. Tô chocado. Bro, mano, tu não estás a chocar que este gás te esfreu, bro. E o Lugan veio cá. Está aqui, está aqui, está aqui, level-se, gás. É, dá-me 1, dá-me 1, dá-me 1, dá-me 1, dá-me 1. Olha, está com a gente que percussa. Já está! Vai lá. Já está, vai, já está! Vai! É isto, é isto que eu preciso da gente. Eu dei knock-1, dei knock-1. Cuidado, 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 está aqui. Não, 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 não. Mas já me atirei. O gás estava mesmo a 1-1. Acho que tinha mesmo acabado a dar self. Não sei como é começar a ferir isto, sinceramente. Vai, gente. Mas tem que ir a tocar outra vez. Uuuuuh! Nós também estamos a seco agora. Que finish! Oh! Oh! Oh, mano! E a chave ficou on tape, não é? Mas isso... Legal. De freio. De freio. De freio. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem um K3 ainda em cima Eu vou, eu faço? Eu vou, eu faço Tu precisas dele? Estou com várias, está comigo Estou bem, estou bem Estou bem, estou bem Eu não tenho mais tanto Eu vou virar exatamente ali Estou bem, entrou Eu vou, eu vou virar Tudo o seu nome mesmo, eu estou acolado O que é isso? Estou atrasado? Jesus, o que é isso? Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Eu vou em baixo também Eu vou, por que é isso Eu vou agora para a próxima Não esqueçam que eu me estou a cagar, não é? Rumba! Enfrenta os teammates! Opa, Kekano! Pega, filho! Lá em baixo, tipo naquela secretaria lá de baixo. Sim, é sim. Eu vou dar uma oportunidade para dar raça a todos aqui. Não, mas não pode dar um finish asseguro. Que dor! Steady income! Oh, easy and slow, wins the race. Pai, tu também não primas pela heterossexualidade. Eu sei lá, eu sei lá, eu já sei lá. Eu estou muito orgulhoso de nós de trabalho e acho que podemos fazer melhor. Mas não consigo. Eu tenho um golpe de frente. Olha aí, eu quero jogar. Ele tem salto. Eu tenho 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 salto. Abre, 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 abre. Ai, caiu. Oh, meu Deus! Que bem é feito? Outro aqui com salvo. Que que é, pá? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Oh, mas está viável? Estamos a viver numa simulação. Simulação de certo. Ai, 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 ai. É a outra. É nócão. Enfrenta a todos! Anda, anda, um segundo que tá! Me mijo. Ah, pelo menos, eu ouvi o resto. E não podia resistir. E vai. Não aguais tudo? Pessoal, é o mesmo. Eu quero ver... O cabra, meu caralho. Oi? Isso, isso, isso. Olha, 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 olha o Kikova. No trabalho. Nós que o trabalho... Já está! Oh, meu Deus, a flipteem, mate! E eu acho que o Kikova estava a treinar. Era, era, era. Que lindo, era. Chocante. Oh! Nunca sabe, meu Deus. Nunca sabe chocante isto, meu. Para. Ah, olha... Tens, tens, tens... Tens, tens, tens... Tens, tens... Tens, tens, tens... Tens, tens, tens... Tens, tens... Tens, tens... Os malucos caralho! Oh, pf! E se tens-me livre mano! Vá, este garf despenso e tudo, bro! Mano, imagina que tem a data no valor. A data é muito boa. Então leva aqui, se quiseres. Não, não quero. Olha, chamaram o Lovalt. Estou completamente chocado, mas corre-se rápido. Chamaram o Lovalt. Corre, corre, corre-se à velocidade da faca, mano. Ah, é? Estou lá, mano. Oh, meu Deus, que finish-up! Oh! Estava aqui, bro, fiz o salto da janela e quase estava cá. Salve. Obrigado. Oh, bro. Onde está? Esse cara iria ficar borrado para a vida toda. PINGA PINGA! Bro, esse cara iria ficar borrado para a vida toda, bro. Eu vim de faca e tu vinhas... Oh, pá, meu Deus! Oh, pá, meu Deus! Não é o tempo do Rez, morrota. Oh, meu Deus! Ah, quem estava aqui? Este. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Isto aqui não se faz, bro. Isto aqui não se faz, bro. Bomba! Ah! Que nojo! Já está! Bomba! Vai chamar o Lovalt para cá. É que nem sequer era teammate deste, bro. Pois não. Chamaram o Lovalt aqui? Chamaram e fiz um finish-er logo. Quemди me powder para cá! Oh, ele antes! Ah! Aqui, foram peitos, cara! Estas caras já levaram três! Estão maluco. Só, ataca outro. Ataca outro! Um pincho para cá! Qual é que eu fiz um finish? Não, não. ки ambos, até o sido! Senhor, PP,ram! Que pincho. Que pincho, mano! E se é preciso ter um pincho para commercial? A sério. O outro. Obrigado. Calma, não faz. Burro, pumba! Burro, pumba! E os gajos literalmente não percebem que eu fiz um lado e vou ao outro a enviar. Olha, foda-se, fiz merda. Nem vi, brotava-me olhar para a frente. O gaj está ali? Estou a descer. Save zone, relocate-se. Já está por aqui, brot? Está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Vai, 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 vou para o outro lado. Ou esse? Está aqui, está aqui, deixei-me morrer, deixei-me morrer, deixei-me morrer. Brot, que desgraça. Mano, que desgraça, brot. Mano, quando tu vires isto, a minha pior... Mano, que desgraça, brot. Como é que é? Estou a ver, estou a ver, estou a correr. Está no wall? Estou a ver-me, tipo, no sítio das escadas, sim, sim. Estou a seprentar literalmente. Estou a me levar um kick. Também estou, estou cheio de bab. Estou cheio de bab, estou cheio de bab. Cheio de bab! Cheio de bab. Já está. Oh, meu... Oh, meu... Isto é doente! Caca, 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 caca. Outro, tengo every run. Estou a pé no carro, estou a pé no carro. Estou a pé no carro, estou a pé no carro, estou a pé no carro. Está fora, está fora! Vai fora, vai fora. Aqui! Aqui, aqui. Vou lá, estou lá, estou lá. Boooa com onda! Está aqui um no chão, está aqui um no chão. Olha, dá um e contra o outro. Ahhhh! São dois aqui dentro! Oh meu Deus! Alguém viu? Oh meu Deus, eu subi a escada! Pronto, eu subi a escada e fui só! Estava all inmate player, mas... Que vocação meu! Eu sou um savojo! Eu conheci! O que que estava à espera de um... À espera de um stealth, o cara! Olha a feed! Olha a feed! São dois! Como é que se não a feed? Como é que se não a feed? É muito mais gente! Ah, você deve tentar! Está por baixo de mim! Está por baixo de mim! Estou em baixo de ti no máximo! Tipo, cá em baixo! Estou para cima! Oh meu Deus! Vai em baixo! 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 Desculpa, bro! Eu estou ali em baixo com um kick! Eu estou ali em baixo com um kick! É! É porque ele tinha que pegar um kick tenta a fazer! O que é que eles estão? O que eles estão? Headquarters dentro! Ah, eu matei agora um... Há dois em Headquarters! Há dois em Headquarters! Está aqui agora! Está aqui em cima agora! Deixem-me morrer! Bomba! 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 O que é que leva você está atrás dele? Ah! Filha da puta! Estou com dois também! Que finisher! Pedido da Claymore mesmo! Bem! Arde! Só deu um... Não! Aqui em baixo! Dá-me só um bocadinho! Um! Arranca! 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 Não! Estou aqui, gente! Estou aqui! 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 Já está! Diz que escando ele, Gonçal! Já está! Já está! Já está! Já está! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Eu já tinha saudades! Oh! Estou aqui dentro da puta! Estou aqui! Estou aqui! Está aqui! Um! Bomba! Bomba! Um na verde! Outra na verde! Eu tenho uma Steiner! Sai! Está indo próximo? Já, caralho? Já? É só isso que é o meu gosto. Olha o Leezing! Leezing! É o Quartar está cheio. Vai o Quartar está escantando a minha voz. Pimba! Ao lado dos dois teammates! Não quero saber! Já está? Espera! O Gonçalo já fez também! Pimba! Oh Gonçalo, eles não reparam! É da puta! Eu venho aqui! Vem aqui! Vem aqui! Estão os dois aqui! Estás na nada? Estão os dois cá! Está no outro canto! Está atrás de ti! Isto dá a volta! Dá a volta! Já está! Já está! Já está, caralho! Só foi Timo, é? Acho que não. Não, quer dizer. Não, não morrestes. Estavam... Já, já, já! Estou no lado! Duas putas! Uma putas! Lhát! 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 O que eu morreu? O que você tem que morrer? O que você vai morrer? Oh meu Deus! O que é que morrer? Ai! Vai aqui! Est��요, está aqui! Están aqui! Están aqui! Están aqui! Están! Están aqui! Están aqui! Este cara está a ferir! Este cara está a ferir! But it's too cold! O que é que entrou-se? Está aqui, está aqui! Está aqui, está aqui! Outro, outro! Está pingado! Olha a filha da puta! Olha a filha da puta! Está à minha frente! Está à minha frente! Que doença! Mostra-me isso mesmo! Nós estamos 4 reais atrás de um! Está aqui mais! 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 Aqui! Está comigo! Pode disparar! Trau! 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 Anda-se! Que escândalo! Anda-se! Que burro! Que burro! Que burro! Que burro! Que burro! Vem! 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 Isto é bullying! Isto é bullying! Isto é bullying a sério? O gajo escolheu matar-se! O gajo mandou-se ao Rio! Com o sal! Com o sal! Eu nunca tinha visto isto! Já está! Pumba! A mais! 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 Aqui! Está aqui! Está aqui! Está ali! Vai! Uma! E este gajo foi duco! Mais um clipe! Faz favor! Já! Já vou fazer! O prison! O gajo! Pequeno cuidado! Cuidado decoy! Estou a ir! Estou a ir! Estou a volta dele! Estou a volta dele! Está pingado o gajo! Isso! 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 Está bem! Tudo bem! Boa opção, chaval! Boa opção! Boa opção pra caralho! Corta-se! Olha um gajo a cair aqui! Olha aqui o levels. Estou a ver. Estou a ver. Estou em 9. Olha o gajo, olha o gajo! Que merda! Dois em headquarters. Eu acho que é uma double bait. Eu acho que é uma double bait. Cozinha! E é os 76! As nadinhas todas molhadas. Vocês eram um bloco. Estou flashado. Também é uma delinquestada aqui no canto. Está aqui. Está no armazém. Que finisher! Oh! Estou-me a matar nas escadas. Não pinguei. Está aí. Está aí. Sobrevoar aqui um bocadinho para ver para onde é que se vai. É... 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 Não caiu ninguém deste lado do mapa. Verde! Confiem! Verde! Parei sem macacos num alquilar! Não vi os! Na ver! Parei sem macacos. Parece sem macacos num alquilar. Eu e se caro de mesmo. Ah! Isso foi o que eu disse mano! O que é isso? Oh! Eu estamos aqui no meio dele. F***! 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 Confusão! São totals mano! O que é isso? Eu disse mano. Porque eu que isso? Parece muxos cairos. A merda! Não há... Ah, confusão. Ai, caralho! Estou a sentir aquele jogador que me faz. O elevador chega... O elevador chega a nível 80, se nós devia. Ao 100. Ao 100, caralho. Chegas ao 100, bro. Anda lá, mano. Não somos underachievers, nós, caralho. É que eu fiz um, sem querer. Eu já morri para uma low-out. Morri de RC-XD, acho eu, caralho. Olha, eu não podia dar um ponta aqui em cima de... Morri de RC-XD. Doze segundos. Oh, que finisher! Ei, mano, que finisher! Eu não estou completamente crack com os finisher. Onde fizeste um level, você tem mais outro. Ai, meu Deus. Que finisher, meu. Puta que pariu, meu Deus, meu. É que eu. É que eu. Ei, morri de novo aqui, cães. Mas, que puto feio, você tem que ir atrás da pilota, rapaz. É o último que me faz a totes. Que é um gajo vindo de corte. Alô? Ei, estão totes, estão totes. Impossível não estar. Exato. Olha, olha os casal na self. Faz os casal na self. És burro! És burro! És burro! PIMBRA! Não! Clip it! Clip it! Clip it! Clip it! Clip it! Oh, meu Deus! Fizemos um origami de finisher, bro! Oh, que bruxo! Oh, que bruxo! Perceber? Olha, está aqui um gajo a cair na verde. Ele levou- Ele levou- Moçalo, fizemos literalmente um origami de finisher, sem exagero. Está aqui um gajo. E aí não participa, aí cagando na merda. Mas é que fizemos três, tipo, no mesmo sítio. Olha, cai em baixo, dois, dois, cai em baixo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Está aqui um gajo. Já está! Que finish! Oh, bro! Isto é meu fã! Oh, fã! Oh, fã! Oh, fã! Mas vou gravar! Mas vou gravar! É verdade, não é que... Oh! Marcai! Está lá, está lá! Que finisher! Mano, não estás a perceber! Que finisher! Não está lá, não está lá. Não está lá. Oh, bro! É que dê-lhe à volta! É que dê-la! É que dê-la! É que dê-la! Aí impedi... Oh mano, o teammate impediu! Ali é que de mim! Está aqui um level 52! Já viram elas! Ah! Eu estou em nova! Eu estou em nova! Que rote! Ah, eu estaba-la! Eita rote! Agora a casa grande ali, e invas a cegra! Oh, meu Deus! Este final chega... OIIIII! Vai Mega! Estou chocadíssimo! F***! 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 Pfff, não se faz ninguém O pior inimigo eu faria esta merda Calma, calma, calma! Opa! Olha outro! Olha outro aqui! Oh! Uns 10 mil galho! Uns 10 mil galho! Estão no meio, estão no meio Nos lavados Tenho stuns, tenho stuns Eiii! Tem gás atrás de mim! Ah, fui nabo pra caralho! Não fazia ideia que este gás estava aqui Fui tão nabo agora, mano Tinha stuns e tudo Ed, 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 Ed! Ed e Torre! Olha que não! Olha que não! É esta! Olha Ed! Olha Ed! É Ed! Ah! Impediram! Impediram! O gás vai dar self! O gás vai dar self a seguir! Logo ao teu lado vai dar self! A gente vai dar uma gás! A gente vai dar uma gás! Que lé? É aqui o que acabou de entrar! Olha esse gás já tentado fazer finisher! Oh, eu não sei a da puta! Olha esta vaselha! Ah, tu pedalilhou, RAINN!!! Uhhhhhh!!!! BIMBA! Bem pega! Ah, eu morri no topo da Torre! Ah, pá! Onde é um gajo na casa da Torre? Gajo, já sei. Quanto são ainda o Torre? Não está muito bem? Na Torre, não não, na casa da Torre, só. Ainda não desaparei, o único que tira isso aí... Não vais a cair comigo? Anda, Rassal, anda! Oh, destas vezes, pá! Não entro à primeira, filhote! Ah, não pinguei nada! Fala-se, choco uns pingos de merda! Não está aqui, foda-te, não está aqui dentro! Fala-se, chaco, só ter a vaga, filho de caralho! Que finish a... OH MANO! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Kiko! Fizei esse! Eu vi tudo! Eu vi tudo! Faltam uma campainha. Olha dois, olha dois, olha dois! Olha que dois no loadout! Olha que dois no loadout! Oh, meu Deus, falhei! Falhei! O que é esse? O que é preso? No slide? Filha da boca! Está aqui, está aqui! Oh, caralho! O que é preso? O que é preso? Oh, eu vi tudo! Oh, eu vi tudo! Oh, eu vi tudo! Oh, eu vi tudo! Estas terão o pior finisher da história! Oh, mano! O que é preso? Que extremo Kiko! O mundo já tinha acabado! Garanto-te! O mundo já tinha acabado! O mundo já tinha acabado! O mundo já tinha acabado! O que é preso? O que é preso? Bimba! Eu até quero ver isto daquele cam deste gajo! Não quero saber se é pro game o load! Até que... Estou interessado em ver isto. Oh, meu Deus! Lalalala! Não faço ideia que este gajo temself! Ah da céu! Que chunga! Jura, pá? Toma! Arriga aí, entra lá, vai-te só! Não sei se fosse... Olha o teu colega atrás de ti, cara! Ei, bromo, brilho! Dois gás em cima! Máquina de controles! Qual é isso aí? Para cá! Está sozinho, está sozinho! 10 segundos! Não conseguimos, não conseguimos. Queco! 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 É um plot twist! Olha aí! Estou ruim! Ai que me fazerias! Estou machucado! Isto é um plot twist! Isto é um plot twist! Oh meu Deus! Ah, fizemos tantos! Ah, bromo, com minha sa... Ei, o mano, com minha sa... Ah, vim pá! Ninguém sabe safar. Não safam bro, achas que se sabe. Quando vocês virem o clipe da minha POV é que eu pescara mais. O que se eu ia fazer estes gajos era este campo. Não estava um quadro. O que eu vou fazer agora? Não é mesmo? Quero não saber. Ah, não dois. Quero não saber. Mas eu estou a cagar, eu estou a cagar. Ele ao lado do gajo. O bruxo está super. Oh meu deus. O que eu quero dizer? Não, não, não. Deixa eu ver se ele tem self. Obviamente não tem self. Se tem self, este arranjou-o. Pois não. Isto ter self é basicamente a virgindade. E nós tratámos isso logo. Oh, 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 oh. Olha este aqui na rua. Vai, vai à volta levels. Isso, isso. Trabalha. Vamo, vamo, vamo. Tá sozinho. Aproveitem, aproveitem. Ei, são vários, são vários, são vários. Vamos pro caralho, anda aí. Vamos pro caralho. Eu amo os lvl aqui, mas eu gosto de esperar. Muito! Estou completamente nas caustas. Nave segundos. Onde é este? Já nem sei o que dizer, bro. Está aqui a um, é bom. Dois! 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 Ah, eu fudei-me. Ah! Quantos tens? No Bianca. Meu Deus. Não parece que está ninguém. Nova, 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 vai que ir dar um gajo. Só um. Vim a control, vim a control. Oh, meu Deus! Estamos muito separados, maldade. Oh, meu Deus! Enviar-se Ted Quartas. Oh, bro! Estou irei a control. Evite a fazer Ted Quartas. Estou indo para trás? Estou indo para trás? Calma, calma. Ah, tá. Oh, meu Deus, bro. Isto já nem há nada a dizer, mano. Nós somos simplesmente uma unidade que anda por aqui. Nós somos basicamente... Somos tipo uma espécie de... Pá, não sei, mano. Tipo uma gorma. Nós somos um magma, viscoso, nojento. Eu passei a pelo mapa e incendi a tudo, caralho. Nós somos uma tropa de ali. Opa, primeiro está aqui um carro. Sim, eu, bro. Claro. Nós somos um dos lá, mano. Só o que sabes, assim. Aqui está, aqui está. Estanei. Parma, parma. Não está. Muito bom. Isto já nem há nada a dizer. Eu usei a stun, mas não precisava, sinceramente. Está aqui um. Estira o muro. Vai levar, espera. Oh, bro. Morri, morri. Tenta matá-lo. Oh, fizeste. Ah, eu matou, matou. Lá embaixo está um gajo tanado ainda. Não sei se fossem ir lá. Ah, está, está. Oh, bro, estão três. Estão três. Três ganhos. Onde, caralho? Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Vou dar, vou dar, vou dar, vou dar, vou dar. Ei, matei, pute, mano. Ei, faz de cipar. Espera agora. Já está. Morri. Encova. Cuidado, tiro. Vocês estão a ver que eu estou a pegar lá, hein? Não queres saber? Já está a ponto, hein? Não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Não estou a ver. Estão a ver. Oh, meu Deus. Estão a perceber? Não é erro. Nós morri agora. McRoyle Xavier. Não, eu não sabia onde estavam os outros caralho. Foda-se, estava a arrebentar com estas pegas mesmo. Eu estava. Meu, da vista fugida que eu dei daquela merda. Não estou a ver. Foda-se. Você está meio a puta? Está ali só. Meu Deus que finisse. Meu Deus que finisse. Meu Deus que finisse. Meu Deus que finisse. Eu tinha de ser perfeito e fui mais que perfeito. Eu fui um pretérito, bro. Eu fui um pretérito. Outro, já está. E são três. Eu fui um pretérito. Eu tinha sempre feito e fui um pretérito. Mas vamos lá. Oh meu deus. Esses gaios estão maus. Estão baixo. Não, não, não. Eu sou impossível. Eu sou muito bom. Eu sou impossível. Oh meu deus! Faltam 5 finishers para o sangue. Oh Kik, já o terceiro que esse gaios leva. O que é que é? Acabou o top? Acabou o top? Não sei. Acabou o top? Esse gol está a sofrer, bro. Oh, quem viu isto? Eu estava a dar clip de ganhar o nosso copo. Tentando fazer finishers. Está dentro? Está dentro. Está dentro. Está um gaios inicial. Está um gaios inicial. Olha, os teammates destes já foram para Livi. Oh cuidado! No Jardim! No Jardim! 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 Charta! 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 Pico-lhes? Merda, 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 merda! Ieeeeeeemba! Aqui, 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 aqui! Ei, tô relaxado, bro. Aqui tem que morrer. Não, 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 não. O que é nós? Acás a ver. Acás a ver, o que é mais? Mais tudo. Agora tu estás... Agora tu estás... Telhada? Oh, f... Atirou-se, atirou-se. Atirou-se para o Learing mesmo. Não, atirou-se para o Learing. Tá maluco. Tá todo maluco já, bro. Opa! Vou matar instante. Já tá! Toma! E fiz! E fiz! E fiz! E fiz! Acho que é novo. Tá mais um aqui, tá mais um aqui. Não dá-me a cagar pra chegar. Juro, jogo, 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 jogo. T trâneito! Pá! O que que isto... Isto está... Isto já está a ficar... ... maluco! Gonçalves, vamos seguir a fazer aí este. O jogo de todas! Ai, eu não sabia... Eu ouvi só do... Só no fim, meu... Quanto tempo é que... É de quatro pessoas. Já entrou um lá para dentro? É este. Olha o selfie, eu acho que eu não sei, eu acho que eu não sei Skari doesn't know! Skari doesn't know! Skari doesn't know! Já está! Estão em cima! Estão lá atrás de mim! Porra aí? Eu por aí? Eu automaticamente por aí! Estou na selfie! Estou em cima! Estou em cima! Estou em cima! Estou em cima! Eles acabam com os parámenos no balde! Porque eles habem de cima de eles meia! O que é isso? A à à à Tão chocado, brô! Que é isso? E este garot? Estou aqui橋? Estou aqui橋? Estão no mesmo caminho! Ostras aí, fala? Estou logo no mesmo! É bastante! Mas tipo, para referir o andar de cima que não é o telhado, temos que ter uma coisa mais curta. Oh level, level! Muito bem! Muito bem! É que tu vês na terceira... Minha grande puta! Minha grande puta! Cuidado! Dois na verde! Dois na verde? Dois na verde! O que é isso? Não sei... Aqui é um! Opa! Simba! Embaixo! 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 Embaixo do canto! Não ouvi o que? Não ouvi o que? Estou indo embora! Estou indo embora! Ent streets and Tranquilo! Tranquilo! Tranquilo não! Mirar à esquerda! São cagões, são cagões! Que ficha! Muito bem feito esse ficha! Foda-se, foi muito bem mesmo! Acho que é mais, eu vim no minimap! É um verdadeiro prazer! Não tem nada! Que ficha! Oh meu Deus! E aí toda a gente canta discurso, discurso! PIVO! Que é? Olha, eu faço, eu fio da puta! Eu não vou deixar de tirar todo o que é mesmo, tá? Só! Não! Acho que é até casa, se eu agora pra fora, se eu agora pra fora Se eu agora pra fora Acho que não vou, ele tem nada mais atras, tá? Não vamos falar do meu mais atras PAH! Que ficha! Que ficha! Que ficha! Que ficha! Isso aí, isso não tá potenço! Ah! O que é que é isso? Impediram! Impediram! Mano, se quiser fazer o fini, chegam a restante Eu usei não. Vai para o inteligente aqui. Já está, já está, já está. E o gay te aceita. Cuidado. Eu vou ter deitado. Vai agora, vai agora. Dá a volta. Filha da puta, virou-se. Ai meu Deus. Vês gajos aqui. Oh, estou a começar a avaliação. É tão impedido. Este evento de gajos é tão gay. Não foi bacana se há aqui. O parque é um, pô. Cuidado com a linguagem, levels. Cuidado com a sapato por trás, levels. Deixa eu ver, deixa eu ver. Está bem, está bem, está bem. Bem dito, bem dito. Está aqui em cima. Só Smith. Tem uma estar não? Já está. Espera aí, espera aí. Deve vir o teammate, deve vir o teammate. Estou aqui. Bro, aquelas gajos levou um finish. Não, mano. Eu não estou a brincar. Eu não estou mesmo a brincar hoje. Aquelas gajos jogaram e me pegam a merda. Alvo, eu não fui com a merda de gajos. Como é que a merda de gajos? Presa! Toda de presa. Isso é bom, mano. Eu vou fazer a mãe deste gajos. Ai, mano. Já está! Já está, cachos! É que tipo, eu entro, o cacho está a ser eliminado. Pima. Eu sei que matou levels. É. Dá-se uma vez que é para prenderes. Eles são aqui, eles são aqui. Está aqui no capa. Estão na lovado. Estou, estou, estou. Já está, ai meu Deus. Opa! É que eu vi isso tudo, não sabe? Se nós tentarmos, nós temos de ver quem é o mais provável de fazer. É isso, é isso, é isso. Não podemos tipo, dar overlap a tentar fazer finisher. Se não, foda-se. Estou melhor de trilhar de prison. E eu estou muito satisfeito com isso. Já estou igual. Como é que eu quero falar? Um. Vê que há. É um, é um, é um. Em cima, trilhar, trilhar. Tens trilhar, tens prison. Fiz merda. 4 em cima do telhado. Oh, meu Deus. Eu não fiz merda. Ele estava com Dead Island. Não fiz merda. Que desculpa. Olha para as tendas. Eles vão as tendas. O que está, as tendas? Tem que ser esta, eu não gosto nada de vir esta mas acho que é baixo NENHOU NENHOU! NENHOU! SAI! ALIVE! THIS FINISHER IS MINE! Aí está Está a me f***er Tu és louco! Tu és louco! Tu és louco! Entra lá, já viste isto! Não vi! Oh! Oh! Tu és louco! Tu és louco! Eu ainda achei que tu irias fazer isso! Você tamanhou, tamanhou! Parei sem macaque, ai está aqui para a legenda! Parei sem macaque de uma legenda! Bro, foi o que eu disse, mano! And I STAND BY IT! Eu tenho aqui um gajo que me manda! F***! 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 Confusão! São totals, mano! F***! 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 Confusão! F***! A única coisa... É ter esperança! É esperar que vamos para a mesma prisão... Se estivermos na mesma prisão também eles não estão fodidos por isso... Oh, eu sou samba! Agora, tenho uma smoke... Oh! Está cá embaixo! Está cá, está cá, está na secretaria! Está na secretaria! Pinguem! Cá esvazou? Cá esvazou? Cá esvazou! Tchau, tchau.